Voltagem produzida na quinta-feira, essa informação caiu como uma bomba no governo federal, Alan Ghani, e na sexta-feira, no dia seguinte, o presidente da República decide demitir o ministro Silvio Almeida, que certamente terá de se esforçar para conseguir comprovar a sua inocência. Parece que há uma lista de elementos que acabariam colocando ele numa situação muito delicada. Quanto à produção de provas daquelas mulheres que teriam sido assediadas, é importante lembrar também que quando o ministro cobra a apresentação de provas, algumas pessoas aqui na nossa live, no nosso chat, lembraram a formação do ministro. Ele é advogado, formado em direito, então conhece exatamente as dificuldades de você levantar uma prova em um caso como esse. Enfim, é importante a gente também considerar isso. Acerta o governo ao demitir Silvio Almeida? Acerta. O presidente Lula, ele é muito hábil politicamente, ele sabe do ônus político disso, de se manter um ministro com esse tipo de acusação, ainda mais nos dias de hoje. Isso é uma acusação muito séria e também ainda chamaria mais atenção, porque ele é um ministro dos direitos humanos. Decisão correta e acertada do governo. Agora, chama atenção, o depoimento dessas mulheres é muito forte. Então, assim, é um indício muito forte de que essa história toda é verdadeira, porque, a não ser que sejam ali excelentes atrizes, né, que não me parece. E até para romper esse constrangimento que o Dávila trouxe, é muito difícil esse papel para a mulher, né, botar a cara a tapa e elas corajosamente têm feito isso. Então, vai ser difícil aí para o ministro e não é só acusações de assédio sexual. Você tem assédio moral, assupostos envolvimentos em superfaturamento de obras, situação bastante difícil para ele.